Teoricamente, a gente ainda vai conhecer a minha esposa, eu acho. Sua esposa já te abandonou, mano. Certo que esse cara de Ray nos dará o lugar de Harvey? Ele melhor. O que se não? Você vai. Confira-me. Mano, deixou muito que mudasse o visual. Não pode ser. Estou muito relaxado. Aqui. Ei, 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 ei. Onde você acha que você vai? Estamos aqui para falar com alguém. Qual é o problema? O que você acha que isso é? Um barco de café? Isso é um site de construção. Você não pode apenas vultar aqui. Oh, sim? E você vai me parar? Você terá de excusar meu colega. Ele ainda não teve seu café de manhã. Mas ele está certo. Estamos aqui para ver se esse site é o código. Jesus Cristo. Outra inspeção? O que é com vocês? Você tem que achar um maluco e a gente não sabe nem quem é. Pois é, tem que sair perguntando. Eu gostaria de dizer isso. Você teria. Se eu tivesse feito a conversa. Leo. Sempre chato. Eu não posso ajudar. Eu já estive assim desde que eu era criança. Sim, certo. Eu acho que você era um jovem jovem jovem. Não, eu não. O que você está falando? Relaxa, cara difícil. Você está sendo sarcástico? Eu? Não. Eu só estou te mantendo honesto. Eu só estou te mantendo honesto. O que você está sendo um bonito jovem jovem? Ei. 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 O que? Eu não consigo ouvir o teu cabelo. Eu estou procurando o meu cabelo. Ei. Ei. Eu não consigo ouvir você. Estou procurando o teu cabelo. Meu o que? Turn it off! I still can't hear you! I have to quit this job before I end up a cripple. You gotta live for it. Anybody? Come in. Over. Hey, I'm looking for your boss. So am I. But this piece of shit don't work. Goddammit. You should do what I do when things don't work. Yeah? What's that? Hand it over. Okay. Here you go. Try now. Hello? Anybody? Over? It's still not working. Hey there. You want to go? Take them down! Take them down! Yes! Alright. Let's see what you can do. You're about to go down my friend. Come on! Come on! Come on! Let's do this. I did. Three, two, one! Yeah! Whatever! Ha! You can't handle it! Let's go! You can't handle it! Let's go! Not enough! Watch out! Watch out! Watch out! I mean... How's that? Why would you do this? No! Don't hold your hands on the right! Come on! Come on! Come on! Never mind! Nice! Ai caralho Ah mano você recupera muito Take them down Take them down Caralho não corre Ih apertei Star Seu lixo Seu lixo É muito mal Eu apertei Star É muito melhor porque eu sou bom Não sou você não Caralho eu tava apertando tão forte Apertei Star Ah Ah Você sabe quem sua boss é? Eu não sei, eu não os vi todos os dias Como você lá lá? Você sabe onde ele é? Quem é que você é? Não é preocupado É aquele cara que eu não consigo chegar nele O que ele está preocupado de? Por que é sempre eu aqui? Não é sempre você Eu vou deixar vocês dois Lovebirds Worker isso a minha própria O que você está indo? Chega por aqui! Estou chegando. Vision, vamos! O que é isso? O que eu estou pensando? Dizem, pode você explicar isso? Sim, parece que você... Just spit isso aqui. É dois aqui. Eu disse que deveria ser quatro. Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não. Você é um tipo de estúpido? Eu acho que você não entende. Você é um idiota. É um... não... É um cara... É um cara simples. Eu sei que... Eu sei que... Vamos lá. Mas senhor... Ah, porra! Ah, porra! Foi de novo. Coi de novo. Coi de novo. Cuice os pés. Eu vou daqui. Meu Deus. Ahm. Vá aqui, seu arrombado. Pega da cara. Ahm. 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 Eu estou indo de elevador. Parece que eu cheguei aqui. Abre da maneira. Ahm. Ahm. Ele parece ser um prison de novo. Ahm, cê! Ahm. Ninguém vai ajudar certo. Ai o cara corre pro caralho. A caixa de papelão e eu não posso ir. Uou 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 uou, porra! Vamos! Vamos! Caralho, é muito rápido. Ah! Leo, você me cortou! Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. Desculpe! Eu vei! Você é meu, Ray! Caralho, o cara levou buscando tudo. Estou atrás dele de novo. Cuidado! Eu estou vendo aqui, eu estou um pouco atrás. Nesse elevador. Está em cima do elevador. Ah, você está do outro lado. É. Vocês estão subindo? Aham. Ele está dentro e foi em cima. do outro lado. Onde ele foi? Eu vou matar ele. Ei, relaxa. Não precisa usar isso agora, ok? Por que não? Vamos focar em encontrar ele primeiro. Tudo bem. Vamos lá! Pois é, a gente não descobre onde está o Harley. Eu vou subir aqui, entra ali, entra ali que eu vou subir aqui. Ah, se bem que foi daqui que você pulou, porra. Foi. Porra, não era mais fácil ter visto essa escada em vez de perder ele. Olhe sua cabeça. É ele? Não. Vamos olhar por aí. Ele provavelmente está escondido aqui em algum lugar. Tem outro contínuo aqui. Você não pode ter ido muito longe. Vamos olhar. Ahhhh. Vem dentro do banheiro aí. Ei! Ei! Ele está aqui! Encontrou ele. Ajuda-me a abrir abrir ele. Alguém tem que ir junto, não vai não. Ah, pode que você... Ficou igual você tá errado. Ficou mal, Leo. Você tem um pedaço de mal. Eu vou te matar. Ei, Vincent. Vincente. Eu tenho uma ideia. Vamos usar essa grana lá. Sim, ok. Traga ele aqui. Eu estou aqui. O que você está fazendo? Hurry up! Você vê ele? Não. Eu não vejo ele em algum lugar. Eu não sei onde você foi. Eu não sei. Ele tem que estar lá em algum lugar. Ahhhh. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ei! Ele está procurando o equinco. Corte ele. Sim. Ahhhh. Meu Deus. Ahhhh. Eu parei o guindaste. Eu parei o guindaste. Eu parei o guindaste. Eu parei o guindaste. Eu estou girando. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Não, esse cara vai acabar morrendo sozinho. Você está muito medo das crenças. Ei! Está vindo na minha direção. Está vindo na minha direção. Sabei, 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 sabei. Aqui ele está! Quase. Leo, me ajuda! Estou indo, Vincent! Leo! Estou indo! Estou indo, Vincent! Estou indo! Não derruba o maluco, não! Ah, você que está caindo. Não derruba ele, não! Que porra! Fudeu muito! Vem logo! Estou chegando! Vem logo! Espero que os que também venham que sobe o susto! Está correndo de novo, arrombado! Ah, mas agora ele não foge não! Puta que pariu! Caralho, o cara é muito ninja! Caralho! Mudou o gameplay, viado! Uma tela só, finalmente! Vem cá! Ah, não consegui enxergar nele! Ele é muito rápido! Nossa, deu uma lagada! Cê tem que pegar ele pelo outro lado, seu set! Cê tem que pegar ele pelo outro lado, seu set! Cê tem que pegar ele pelo outro lado, vai! Tenta enganar ele! Se eu não pego ele por trás, tem que pegar ele de frente! Ali, 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 ali! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Deixe-me ir! Boa! Ah, porra! O que você acha que você vai fazer? Pegue suas mãos fora de mim! Então... Você vai me dizer onde está Harvey? F*** você! Eu não vou te dizer nada! F*** eu, hein? Ok... Oh, olha isso! Uma arma! Eu me perguntei o que você poderia fazer com isso... Se você pudesse botar seu ass... Você sabe o que? Vamos colocar aqui para agora. Ei, Vincent... Eu não sei sobre você, mas eu vejo muitas coisas diferentes aqui que poderia fazer esse cara falar. O que você diz? Pessoal, vamos lá. Eu tenho algumas ideias. Eu também. Vamos ver se você vai falar ou não. Eu acredito que isso vai acontecer aqui. Eu peguei uma carteira. Ok... Não mais, Sr. Nice Guy. Ah! Deixe-me! Você vai romper meu braço! Você deve começar a falar, então. Ah! Deixe-me! Minha arma, cara! Da próxima vez eu vou romper ela. Isso deve ser interessante. Esta vez você vai falar! Ah! Ah! Eu não posso falar! Você continua me atacando no estômago, você idiota! F***! Isso aqui vai fazer ele falar! Isso aqui vai fazer ele falar, ó. Pistola de prego. Essa é boa! 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 Essa eu gostei! Vá! Fla! Eu sabia! Mas tem que atirar nele, porra! Pois é! Tem que eu enfiar na perna dele e atirar. Sim! Oh! Olha! O que temos aqui? As suas ferramentas! Sim! Então? Ah! Tente de dirigir agora, hein? Eu ainda não estou falando, jackass! Eu tenho uma ferramenta em casa, porra! Ah, f***! Ele está começando a ter uma real chocada. Tá ligado? É! E a lâmpada? Nice! Você vai colocar a luz no meu olho? Ah, eu já fiz! Ele bate no cara! Ah, você fez! Isso vai chorar, p***! Ah! 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 Ok, calma! Calma! Alguém, no México! Não sei onde exatamente, mas ele está no México! Ele tem uma grande mansão ali! É a verdade! Eu sinto! Então é onde o ratão está escondendo, hein? Sim! É onde ele está! Não diga ele que eu te disse! Você não me diga o que fazer! Ok, ok! Calma! Até mais! Ei! Caras! O que você está fazendo? Não me deixe aqui! Vai deixar a água! Eu me acima! Caras! Vem! O cara sempre deixa as coisas... Comra, irmão! Meu Deus! Já perdemos uma chave de... 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 Perdemos um... Eu acho que estamos indo para o México, então! Sim! Nós vamos precisar de armas maiores do que isso! Provavelmente é uma boa ideia! O que você está fazendo? O que parece? Espera! Pega de lado! Eu tenho um contato que pode voá-nos fora para o México... Isso é bom, e eu tenho uma ideia sobre como pegar essas armas, mas nós precisamos de dinheiro. Nós não podemos riscá-los roubando uma banca agora. Há lugares mais fáciles para roubarem uma banca. Como o que? Agora fodeu, o México é grande pra caralho. Pois é. Uma estaciona de gás? Você acha que eles terão o suficiente de dinheiro? Eles deveriam ter. Eu não vou apoiar o Harvey com apenas uma arma de mão. Sim, bem, acho que tem apenas uma maneira de descobrir. Ok, então. Você está pronto? Sim. Por que não dê-me a arma? O que você quer? Olha, nós precisamos manter um profil baixo. Isso não é realmente o seu negócio. Eu digo que nós fazemos isso de uma maneira rápida, mano. Só de ir e ir. Eu digo que nós fazemos isso de uma maneira fácil. Vamos não fazer uma cena. Eu prefiro papo raro. É, aí a gente chama a polícia e toma no cu, mano. Tá, vai. Se bem que o... Bom. Claro. O que é? O que é? O que é que parece, cara? Eu preciso de gas. Então, o que é o problema, então? O problema é esse mesmo país. O que parecia ser ótimo. Mas agora tudo caiu. Oh, hey. Por que você se diz assim? O que é isso? Onde você está, cara? Os preços de gas são loucos. Você está bem? Sim, sim. Por que você está me perguntando? Você parece um pouco na frente. Eu vou deixar você alone. Ok, obrigado. Eu me esqueci. Você precisa de ajuda com algo, caro? Não, apenas olhando, Ram. Vem lá, olhe por aí. Por que você está me olhando? Eu vou cantar um pouco. Você vai ficar bem. Ah, eu sabotei o telefone. Isso foi bom. É, vamos dar uma explorada no cenário antes de fazer o assalto. Eu acho que você não pode ter tudo. Certo? Ei, cara. Como você está me achando? Eu estou bem. É só que tudo custa o armário e o dedo aqui. Então, o que você está comprando? Uma senhora me enviou para comprar algumas minhas. Mas eu não me lembro quais. Quais que você queria. Você está bem? Ok. Claro. Por que você está me perguntando? Mesmo diálogo, velho. É. Sem razão. Seja fácil. Ok, então... Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu estou falando. O que eu estou falando? Apenas. Apenas. Apenas, por favor. Aqui, olhe. Tem uma baleia aqui. Tem uma alça no fundo, não é? Não. Não tem. Ok. Ok, mãos em cima, senhor. Todos, fique calmo. Nós não queremos assaltar ninguém. Leo, há um seguro na frente. Nós devemos ver. Eu tenho ele! Deixe-me ir! Vixe-me ir! Vixe-me ir! Vixe-me ir! Vixe-me ir! Você está bem? Sim, estou bem. Vamos lá. Você pode vir aqui? Sextra, você precisa de combinação. Isso é o que eu vou te dar. Você está com a arma? Vixe-me ir! Não se move! Eu só vou ir. Sabe o que? Eu estou saindo daqui. Vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos de combinação. Eu não tenho. Eu não quero te machucar, mas eu vou. Só dê-me a combinação. Ok, relaxa. 137. 137. O P penalistas aqui. 6800. 8800. 15835. 0i$ Где ? 20 viventes logo. 20 rugentes no acusado. Peço Americano. Ative-me. Tchau, tchau.